Em suas marcas. Eu não acredito. Nós vamos assistir bem na linha de largada. Estamos nos melhores lugares. Pra que a mochila, Jato? Preparado? Vamos mostrar pra eles que somos mais do que os olhos podem ver. Ah, não. Cuidado, Jato! Ficou maluco! Pode apostar que sim! E a Aya com cinco mil começou! Peraí, nós temos mineradores na corrida? Mineradores! Tem mineradores igual a gente! Acredito no que temos aqui! Nesta Aya com cinco mil, temos mineradores participando! Isso é loucura! Tem mineradores na corrida! Mentira! Mas eles nem conseguem! É o Arapaxi, tem um exercício! Isso é inédito na história da Aya com cinco mil! Será que eles vão sobre ele? Se a gente sair desta vivo, eu vou matar você! Por mim, tudo bem! E a gente assume a liderança na etapa principal, seguido por Squeak e Skyfire! Ai! Cuidado! A gente vai ter uma! Você me deve várias! Não acredito que não somos os Lanternas! Não! 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 Entirem! Nós somos tão rapidos. Improvisam! Sai! Final 3 são um grande fã! Qu aceitos torres quem somos! Grande fã?! derech! Sai daí! Pula do meu sinal! E... agora! Com os mineradores ficando muito para trás, agora podemos voltar os olhos para os verdadeiros competidores. A CIDADE NO BRASIL Inacreditável! Os mineradores vieram de repente e derrubaram o Darkwing! Oh, mineradores! Come poeira, Darkwing! Ah, deu certo! Deu certo mesmo! Ainda acha que é a maior porrice que já fizemos? Ah, sim, com certeza! Ah! Espera! Vai, vai, vai! Quatro bosses estão presos no túnel magnético e os dois mineradores agora estão em primeiro lugar! É inacreditável! Não, vai! Me deixa! Não! Estamos nessa! Juntos! Um minerador está carregando o outro até a linha de chegada! É a final mais incrível, sensacional, dramática, conovente, emocionante e excitante da história! E temos a nossa campeã! Acromia veio por trás e leva o prêmio! Esta raia com cinco mil será lembrada por gerações! Olha, o segundo lugar ainda é uma coisa boa, né?